Mais uma moto apreendida chegando. Policiais do 41º Batalhão, que fica aqui no Conjunto Cruzeiro do Sul em Aparecida de Goiânia e responde por outros 56 bairros, apreenderam nos últimos 4 meses 1.002 motos. Dessas, 54 tinham registro de furto ou roubo. Outras, 49, tinham a numeração raspada. Coincidentemente ou não, no mês de setembro não foi registrado nenhum assassinato em nenhum desses bairros. Essas motos, infelizmente, são usadas para a prática de crimes, têm restrição de circulação. São motos que servem somente para o uso de venda de peças usadas. Inclusive, teve o caso do advogado que foi assassinado por pessoas que estavam em motos ilegais. Sim, no caso desse crime de repercussão, a moto era também de leilão. E são motos que são compras pela internet ou nos próprios leilões. E são motos que são, infelizmente, utilizados para o crime propriamente dito.